Eu ainda não tive oportunidade, eu só vi o vídeo, mas parece que tá muito bacana, então pra quem gosta daqueles mapas customizados do Dota, vem aí uma surpresinha muito bacana. E não é um evento, né, igual das outras vezes, onde, nossa, é um evento, vamos matar a besta do ano novo, ganhar um monte de item, colocar no mercado, destruir o mercado, não. Então, é simplesmente um modo pra todo mundo aí brincar e se divertir com os seus coleguinhas, ou não coleguinhas, né, porque Dota, a vida é assim, às vezes é a felicidade, cara, melhor jogo do mundo, e de vez em quando, caraca, por que eu ainda jogo essa porcaria? Mas, no competitivo, é sempre muito bom, e é sempre ótimo a gente ver grandes equipes jogando. O caso aqui da equipe da Cloud9 e a Arkon Dota, a Arkon vindo com o seu Tusk e Slardar, e a Cloud9 agora colocando a mão na Winter Wyvern e na Queen of Pain, fazendo a estreia nessa série. E é Doom, é claro que ele vai sempre ser banido, e Shadowfiend removido da equipe da Arkon, né, tão jogando lá dos Iluminados, não vão dar, assim, de lambuja pra eles. E dessa vez, Alcky foi banido na primeira fase, Alcky que foi banido na segunda fase, nos dois primeiros jogos, se eu não me engano, mas não quiseram deixar isso daí fácil pra equipe da Cloud9. Mas o Slardar é o cara que as duas equipes estão querendo, apesar de que... Não, quem tava do Slardar na partida passada era o Hitsu, Slardar, quem picou o Slardar, perdeu por enquanto. Mas a equipe da Arkon quer colocar a mão no senhor peixe-sapo ali das profundezas. E olha, pra galera ali do chat, muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo, tá rolando o maior papo ali de jogos de outrora, né, jogos antigos. Eu vou falar, eu não sei se todo mundo sabe quanto que é a minha idade, eu não vou contar aqui, mas o videogame da minha infância foi o Super Nintendo. Com certeza que tem gente mais antiga que eu, que joga Dota aí, que também assiste, que eu sei, mas os jogos do Super Nintendo foi o que marcaram. Então eu tô vendo todo mundo ali falando do Chrono Trigger, joguei Top Gear, falaram até do Aladdin ali, Bomberman, tudo que realmente marcou a minha infância. E era fantástico, né, e é muito bom a gente escutar essas músicas de novo, né, relembrar daquela época, relembrar da onde que vieram, né, os jogos, os grandes jogos de hoje sofreram influência daqueles jogos antigos e também de todas as suas músicas, né, as trilhas sonoras. Então é muito bom, e também ver esses remixes, Turtle Ninjas, aquele Lost in Time, também era muito bom. Então aí, ó, que bom, né, passar essa sexta-feira aqui com vocês, apesar de não estar todo mundo aqui, né, não ser um evento em lã, é sempre ótimo esse carinho e esse apoio que vocês dão pra nós da Noma de TV. Eu acho que todo mundo, né, que acompanha viu que recentemente, infelizmente, nós perdemos um membro aí, né, o Morta acabou saindo, nós já fizemos um post agradecendo, mas se por acaso estiver escutando, eu quero agradecer pessoalmente pra tudo que você fez pela Noma de e acredite, eu sou um dos fundadores da Noma de e a gente sabe o quão difícil é a gente manter um projeto desse, né, com tantas pessoas envolvidas. Às vezes a gente tem uma ideia, quer fazer uma coisa, mas aí o grupo não quer muito e daí a falta de dinheiro, né, de incentivo pra gente continuar também é complicado. Então eu entendo completamente a sua saída e desejo tudo de bom pra você aí, de continuar, seja na vida de stream, seja como jogador de pôquer ou qualquer coisa que você fizer na vida. Você realmente é uma ótima pessoa, apesar de a gente ter encontrado poucas vezes, dá pra ver que é um cara bem centrado aí, focado e muito bem comprometido com o cenário nacional. Então é bacana a gente ter pessoas dessas daqui que também ajudam a desenvolver o esporte no país, que a gente ainda precisa muito, né, a aceitação da sociedade com isso. E é uma das coisas que eu pessoalmente procuro lutar bastante aqui dentro do país, dentro da minha gama de ação, né, do espectro que eu consigo atuar aqui morando em São José dos Campos. Mas vamos falar de jogo agora, vamos lá, porque a segunda fase de pique já tá acontecendo. Cloud9 vai agora colocar a mão no Lich, o Lich que foi jogado pela equipe da Arkham nos dois jogos. Aliás, o Whitebeard jogando muito bem, né, é um herói que tá forte, porque é um meta, de novo, repetindo do jogo número 1, é um meta onde lanes duplas são bastante favorecidas. E a equipe que sabe executar isso é muito recompensada no mid-game. Então a Lich vem pra essa função, acrescenta um Beastmaster e agora a equipe da Arkham coloca a mão num Venomancer. O Venomancer que foi banido pela equipe da Cloud9 na última fase da partida passada. Então alguém aí na equipe da Arkham deve jogar muito bem com esse Venomancer. Eu não lembro se é o Monkeys Forever ou se é o próprio Mu que faz isso. Eu consigo ver o chat no momento do draft aqui. Caraca, alguém falou Golden Axe. Se teve um jogo que eu comecei a tryhardar pra fazer speedrun, foi o Golden Axe. E eu fazia um pseudo speedrun de Golden Axe na época que eu nem sabia o que era speedrun. Na verdade, eu jogava pra tentar zerar sem perder nenhuma vida, sem tomar nenhuma porrada. E eu conseguia fazer isso. Eu jogava com a mulherzinha lá, eu acho que é Tira o nome dela, né? Agora eu nem lembro direito. E outro dia eu vi um speedrun de Golden Axe e era exatamente do jeito que eu fazia. Ela usava aqueles ultis dela, chamava o dragão nos momentos exatos. É fantástico, cara. É muito bom esse jogo. É realmente legal. Esse e Streets of Rage 2. Se vocês querem bons jogos de plataforma antiga, Streets of Rage 2 é um que tem uma das melhores jogabilidades e balanço de dificuldade. Porque tem alguns que são realmente impossíveis e é feito pra você não conseguir zerar com uma ficha, né? E o Streets of Rage é possível você zerar, às vezes sem perder vida nenhuma, mas você tem que jogar muito bem. Bom, vamos falar agora de Magnus aqui pra equipe da Arkon. Magnus, Slardar e Venomancer. É um trio, eu não sei se é o tricór da equipe da Arkon. Eles não têm um late game muito forte, se por acaso foi isso a escolha deles. Mas eles podem ter uma lane phase tão boa que podem acabar atropelando ali a equipe da Cloud. Mas mesmo assim é tenso. Então provavelmente esse Venomancer deve ser suporte. A não ser, claro, que a equipe da Arkon vai ser super gananciosa e colocar Tusk e Slardar junto. Tem algumas equipes que colocam, né? Tusk e suporte 5 é normal de acontecer. Mas o Slardar e suporte 4, de vez em quando a gente vê, né? Aquela iniciação de bola de neve já vem. O Slardar estuna logo na sequência. É interessante. Arriscado, mas interessante. Bom, faltando o que parece ser o HC ali da equipe da Cloud9. Slark banido pela equipe da Arkon, né? Esse sapinho que consegue esquivar de tudo, que entra muito cedo na partida. Então não vão deixar isso daí na mão do Hitsu. Apesar de que o Hitsu tem um espectro de herói muito grande. Eles que ainda tem bastante tempo de espera, então dá pra pensar em colocar talvez alguém de longo alcance, né? Pra ficar um pouquinho numa posição um pouquinho mais segura ali do Magnus e do Slardar. Apesar de que no momento que os dois estiverem em blink, ele dificilmente vai conseguir escapar disso daí. E olha só o que a equipe da Cloud9 vai colocar, dando opinião pessoal. Não tão pessoal, porque eu já conversei com diversos jogadores. E o Lycan é um herói que pra esse meta, né? Onde você tá focado ali no mid-game, seja pra teamfight ou seja pra puxar algumas estruturas. O Lycan pode encaixar muito bem. Continua sendo situacional, porque tem outros HCs que tem talvez um impacto um pouquinho melhor que ele. Mas tá ali, aparecendo pela equipe da Cloud9. E a Arkon colocou a mão no Magnus. Eles vão novamente de Phantom Assassin. Então nós teremos o Slardar no Muk, que no jogo número 1 não foi muito efetivo, né? Ele teve uma lane phase complicadíssima. Mas Magnus e PA de novo. E teremos um Tusk e Venomancer Support. E olha, por enquanto, né? A Queen of Pain do Hitsu, então. E o Brax vai fazer o papel do Lycan. Será que eles vão fazer um Brax... Um Brax mid? Desculpa, um Lycan mid contra esse Monkeys. E tentar colocar... Porque a Queen of Pain tem uma lane phase até boa contra uma Phantom Assassin. E contra também o Slardar. Tem o Burst pra conseguir descer, né? Se não tomar muito cuidado. Mas saberemos daqui a pouco, senhoras e senhores. Porque é o jogo número 3. Começando agora uma série melhor de 3 pela fase de grupo. Ainda da classificatória das Américas. Mas tudo empatado 1 a 1. Pela equipe da Arkon, Fluff and Stuff vai estar jogando com o seu Tusk. White Beard ali saindo de Venomancer Support. Mu mais uma vez de Slardar. Jail com a sua Phantom Assassin Boladona. E Monkeys Forever jogando com o Magnus. Do outro lado, nós teremos MSS com o Beastmaster. Aquele set novo do baú. Todo mundo clicando na cabeça dele e falando. Ele colocou uma ward aqui, eu vi que ele colocou. Hitsu jogando com a sua Queen of Pain. Brax de Lycan. SVG agora de Winter Wyvern. E por último, nós teremos o Teban 1437 jogando com a Lich. O Lich? A Lich? Não sei qual que é o sexo do bicho. Ele tem sexo? Ele faz essas coisas? Bom, e eles já conseguem guardar o que foi posicionado pelo... Opa, estou com problema nos atalhos aqui. Colocado pelo Beastmaster. Ainda estou tentando resolver, mas eu acho que o controle de câmera ficou muito mais bonito. Ficou muito mais suave com isso daqui. Eu gostaria de agradecer. É claro que provavelmente ele não está assistindo, né? Mas o Rivo, aí um narrador americano. Acho que ele está muito mais casual hoje em dia do que ele já foi antes. Mas que conseguiu pegar essa informação para a gente. Que eu já estava correndo há muito atrás. Aquele controle de câmera para deixar mais suave. Igual os controladores de câmera americanos, né? Tem feito. O Pimp usa bastante isso. Tem o, se não me engano, o Screef também. E deixa bem mais tranquilo, né? Olha só esse suave arraste. Ou esse arraste suave, né? Para o outro lado. Fantástico. Lá no meio, então, nós teremos Monkeys Forever contra Brax. Então, realmente, é um Lycan ali no meio. Já saindo com o Ivo Level 1. Que é o normal para ele. Para conseguir farmar. E, então, lá em cima, MSS. Com seus dois Javalis. Olha, eu não sabia que o Javali agora tinha um foguinho nas costas. Ele que vai estar com uma dual ali. A Winter Wyvern contra o Moe e o Fluff and Stuff com o Tusk. E lá embaixo, o Hitsu. Realmente, eles colocam a Queen of Pain na mesma lane que o Jail está com a sua PA. Hitsu que dá para zonear essa PA. Level 1, ele não mostrando ainda que está com esse golpe sombrio. Pelo menos, segurando um pouco. Está zoneando bem. E o Lich, né? Utilizando esse sacrifício, já vai conseguir negar a boa parte da experiência da PA. Enquanto lá em cima, parece que estão tentando ir para cima do Moe. Não, só o Javali continua atacando. O SVG ainda não está com a cauterização ártica. Tem um tempo de recarga bem alto. Então, só vai voltar daqui a pouco. E se vocês quiserem falar de jogos de Super Nintendo, Secret of Mana. Deixa eu ver. Que eu joguei Secret of Mana. Joguei demais com o meu irmão. Front Mission. Era um que eu jogava sozinho direto. Adorava Front Mission. E foi outro jogo de Super Nintendo que eu try hard dei. E terminei de todas as maneiras possíveis. Com todas as builds diferentes para todos os robôs. Fazendo build só de ataque longo, né? Fazendo de rifle, fazendo de míssel. Só de metralhadora ou só de porrada. Galera, o só de porrada é lindo. Para quem tiver Front Mission de Super Nintendo, eu recomendo. É muito forte. Fraco no early game. Excelente no late game. Prex lá no meio. Ele está 7-0 contra 10-3. Um pouquinho difícil, né? Para ele enfrentar esse Magnus com a onda de choque. Ou empalar ali. O Monkeys Forever continua indo até praticamente debaixo da torre. E batendo no Brax. Conseguindo zonear. Olha só o estrago que está fazendo nesse Laika. E ele ainda está com uma runa de regeneração. Por isso que ele está sendo abusivo, né? Em cima dele. E o Brax que fez a build 1-1-1. Toma mais uma onda. Vai ser forçado daqui a pouco a voltar para a base. Ou então ele vai ter que trazer um bálsamo de cura. Para ele aguentar isso daqui. Gasta regeneração. Agora o Monkeys Forever está lá. Disponível para utilizar todo o Haraz em cima do Brax. Mais uma vez. Lá embaixo o Queen of Pain está 15-1 contra 8-0. Dessa PA. Então está segurando ali em partes o farm dela. O Whitebeard está conseguindo fazer esse pull. Pegar pelo menos a experiência. Agora foram para cima do Jail ali. Hitsu. Por enquanto só level 3. Ele não tem o Burst suficiente. Monkeys Forever continua ali trocando tapa com o Brax. Ele que está trazendo a garrafa dele. Aliás, parece que ele trouxe a garrafa e já teve que mandar de volta para a base. Fazendo Bottle Crawl. Monkeys Forever tentando se posicionar para utilizar o Impalar. E isso faz com que o Brax não consiga trocar tapa com o Magnus. Lá em cima a SVG. Não deixa o Fluffy voltar ali para a sua lane. Fluffy que está parado no level 1. Ainda não conseguiu pegar nada de experiência. Lá em cima 11 barra 2 contra 18 5. Então ótima lane phase para a equipe da Cloud9. Apesar de que ele foi parar debaixo da torre. Ele no Mungus Forever não conseguiu finalizar o Brax. Tomou alguns ataques. Runa dos 4 minutos vai aparecer para ele. Ele vai conseguir pegar. Ainda vai farmar alguns Crips. Onda de choque. Se for uma runa de regenho. O mundo abriu seus pés. Mas não é. A runa de dano duplo lá em cima vai acabar indo para o Winter Wyvern. Ele pega uma runa de recompensa. Vai acabar ali gastando a sua garrafa. E o Brax de novo. Ele teve que trazer agora um bálsamo de cura para ele. Só a regeneração da garrafa não ia ser suficiente. Hitsu tomou uma daga agora. Solta o golpe sombrio em cima do Whitebeard. Vai ter o Burst suficiente para matar ele. Ele vai dar o TP. Vai voltar para a base. E a daga... O golpe sombrio level 1 não consegue ganhar da regeneração da fonte. Opa. Câmera para lá. Câmera para cá. Câmera no meio. Brax continua sendo ali pseudo zoneado. 23 barra 6 contra 15 barra 2. Será que vão para cima do Moe dessa vez? MSS com level 5. Mas por enquanto ele só colocou dois pontinhos ali no chamado. Dois pontos no Javali. Ele está segurando isso daí. Moe vai conseguir soltar um stun na cabeça da Winter Wyvern. Vem agora a bola de neve para cima dele. Ele não tem o abraço gelado. Não vai conseguir fugir. Level 3. Perceberam que estava com dois pontos na explosão estilhaçante. E agora First Blood para a equipe da Arkham. Lá no meio, Magnus level 6. Ele já tem a inversão de polaridade para usar no Brax. Se tiver a rotação de pelo menos um herói, talvez eles consigam matar Tusk. Acaba garantindo ali um level 3 para ele. Então tem um pouquinho mais de controle e um pouquinho mais de dano também com o seu fragmento de gelo. Ele que está voltando para a base pode ser a rotação que o Monkey's Forever está precisando ali para descer esse Brax. Brax level 6. Só que a garrafa dele ainda está voltando para a base. Ele não está com controle de runa nem um pouco bom. Aliás, ele está com controle de runa nulo. Ele não conseguiu pegar nada. Enquanto isso, o Hitsu e o 1437 contestando ali. Vai tomar uma bolota de veneno na cabeça. Sou o Hitsu, Queen of Pain, toma muito dano. Tem que brincar defensivamente. Sair dali. Enquanto o Monkey's Forever dá uma empalada ali para tentar pegar a runa. Mas não conseguiu. Tinha um lobinho atrás e acabou negando. Chate, vocês são uns malditos. Porque agora eu estou relembrando de todos os jogos do Super Nintendo ainda. Ah, aquela infância boa. Goof Troop. Quem jogou Goof Troop? O do Pateta aí, do filho do Pateta, que era de puzzle, que era muito bom. Olha a bola de neve. Eles vão para cima do Brax. Não tem como fugir. Ele nem vai precisar gastar em versão de polaridade. O Impalar teve que ser gasto, porque a onda de choque ainda estava no tempo de recarga. Mas está ali, 2x0 para a equipe da Arkham. Está aparecendo o jogo número 1, onde eles foram melhor no early game. Acabaram entregando depois. Mas dessa vez tem a PA do Jail, que já causou um terror e destruição. E mais uma vez, né? Os jogos onde o Monkey's Forever vai bem, é uma grande chance da equipe da Arkham conseguir a vitória. Ele foi bem também no jogo número 1 com a sua Broodmother. Mas com alguns pequenos vacilos, né? BKBs ligando em momentos não errados, né? Mas com ótimos baits ali, iscas da equipe da Cloud9. Nossa, dá para negar a Catapulta. Que habilidade maldita agora que ficou o sacrifício do Lich, né? Com a mudança da Catapulta, que agora sofre dano mágico. Pode ser convertida. Pode ser negada. O 437 está ali no meio. O Monkey's Forever ainda tem essa inversão de polaridade. Já colocando ali, fazendo a mesma build quando eu estava com a PA, né? Dois pontos no empalar. E agora começa a colocar a pontuação ali no fortalecer. Hits o level 6. Com essa, vamos dizer, né? Queen of Pain offlane. Que foi colocada ali para tentar nerfar o Jail. 40 barra 5 contra 27 e 2 nesses primeiros 8 minutos de jogo. Nerfou, mas parece que não nerfou tão o suficiente. Tem uns lobinhos ali que estavam de olho no Monkey's Forever. Lá no meio, o 1437 consegue pegar o level 6 com o Lich dele. Colocando ali uma sentinela reveladora. O Monkey's Forever, onda de choque, não conecta no Lich. E as equipes agora entram num momento ali de troca de farm. Principalmente para a equipe da Cloud9. Eles que estão 2-0, onda de ímpeto pelo Hitsu. Até onde você vai, meu amigo? Nossa, diga onde você vai que eu vou correndo. Para debaixo do T1, né? Lá no meio, eu estou de olho no Monkey's Forever. Ele quer pegar esse 1437. Tem que recuar. Ainda bem que ainda não tem a blink, né? Ainda bem para o 1437 que o Monkey's Forever não está com a sua adaga de translocação. Jail agora está com todo o terreno e todo o espaço do mundo para farmar essa PA. Recuperar esse tempo perdido. Nossa, nada como bater dois críticos ali para farmar um pouquinho mais rápido. E agora uma pequena rotação do Brax lá embaixo. Ele que está indo para que item de primeiro? Está fazendo medalhão. Então tá, completa o medalhão. Isso daí é pensando num Rocham logo mais. E bom, daqui a pouco entrando nos 10 minutos de jogo. Teoricamente terminando essa lane phase, né? O Beastmaster já está level 7. Ele está pronto ali para rotacionar, tentar pegar alguma morte. E é exatamente o que ele faz. Ele compra uma fumaça, recupera sua vida, vai bater a fumaça sozinho. Ou ele vai esperar alguém para vir junto com ele. Enquanto lá no meio o Fluff and Stuff está posicionado pensando em pegar algum abate. Ele utilizou a fumaça com o 1437 e já foi revelado logo na sequência. Fluff and Stuff está no meio de todo mundo agora. Bola de neve para cima do Lich. Será que ele consegue escapar dali? Será que vai vir rugido? Não, nem precisa. Um medalhão na orelha dele. E o MSS acaba pegando essa morte. Mas tudo bem, foi uma morte de um suporte por uma fumaça utilizada pela equipe da Cloud9. E era para pegar um alvo muito mais valioso. Talvez o Jail, eles poderiam ainda tentar pegar o Monkeys Forever, matar e remover essa grana dele, né? Parte da grana dele que está investida ali para tentar fazer essa blink. Monkeys Forever agora está vendo o Hitsu, ele que está com o ult na cabeça. Ele tem ali a inversão de polaridade para usar, mas o Mu está muito longe. Se ele saísse correndo ali da lane, ele ainda está invisível. Tem metade do tempo, vem a inversão de polaridade, arrastou para cima do Mu. Agora a comunicação dos dois, eles têm dano suficiente para pegar. Bola de neve do Fluff para ter certeza do último controle. E é ele ainda que acaba matando. Agora um belo empalar para cima do Mu. Ele só deve ficar parado esperando falar, traz aqui para o tio. Vem que eu vou esmagar a cabecinha do rapaz. Dia level 8, Whitebeard ali já construindo uma muralha para impedir um push da equipe da Cloud9 nessa rota inferior para essa T1. Aliás, alguém conseguiu quebrar alguma torre? Ninguém quebrou nenhuma torre. Tem uma sentinela observadora da equipe da Cloud9. Vendo essa sentinela observadora da equipe da Cloud9. Desculpa, é a sentinela reveladora da Arkon. Mas eles ainda não conseguiram ir ali para remover. Brax apareceu, vem o fragmento de gelo e pronto. Agora conseguiram ver. E o Brax está preso no cantinho da vergonha. O fragmento vai acabar caindo agora. E olha, é a equipe da Cloud9 que vai tirar essa sentinela reveladora. Demoraram demais para rotacionar. Whitebeard já vai criando uma parede de proteção ali para o Jail. Que vamos dizer, está um pouquinho avançado. Coturns do poder para ele. Só um escudinho. Todo mundo rabiscando o mapa falando, pega, pega o Savado, pega o Savado. MSS ainda não tem o Necronomicon. E eles vão pegar qual Savado? Vamos pegar o Fluff que vai tentar dewardar ali o 1437. Deu o olho nele, ele passou direto do Fluff e Stuff. O que aconteceu? Ele estava cego ou ele simplesmente não quis ver o seu amiguinho? O 1437 vem o fragmento de gelo, mas aí não dá. Com a redução de velocidade de movimento. Enquanto isso, eles conseguem pegar o Winter Wyvern. Ainda não tem. Olha, arrastou para trás. O Didalite não quicou tanto assim. Acabam matando um, mas o Mu ainda está na perseguição. MSS pode ser esmagado. Vem o grito ali do Hitsu dando bastante dano, mas não foi o suficiente. Hitsu controlado. Mais um crítico ali do Jay para conseguir finalizar. Acaba matando. O Brax está indo para cima do Venomancer. O ult dele ainda tem mais um tempinho. Ele vai conseguir correr. Vai para uma posição mais segura. Troca de 3x3 no final das contas. PA sai viva. O Lycan sai viva. Na verdade, 3x3 não, porque o Tusk tinha morrido antes. Então troca. É, ainda bem que contabilizou. Aliás, morreu todo mundo. 4x4, um pouquinho mais de ouro ali para a equipe da Arkham. Entrando 465 para a PA, mas entrou mais ouro ali na mão do Lycan. Então fica bem elas por elas essa troca. Foi indo cada um por vez. Não gastou em versão de polaridade? Eu jurei que tinha gastado em versão de polaridade no final, mas não deu o tempo de recarga. Ele só arrastou, né? Só utilizou um empalar e não deu tempo de stunar todo mundo. E por isso a equipe da Cloud9 teve acesso a todas as suas habilidades para conseguir explodir ele. Rugido disponível. Mais uma vez. Acabam removendo ali a sentinela observadora da equipe da Cloud9. Acertando muito bem essas sentries, né? Por enquanto a equipe da Arkham. 14 minutos de jogo. Agora sim vamos mudar ali para o gráfico de patrimônio. Só para dar uma olhada, né? Quem está na frente realmente está formando muito bem ali o Lycan. Ainda não teve essa oportunidade de fazer o Rocham. Parece que ele está indo lá. Ele só pega essa runa de ilusão. Acaba guardando. E manda esses lobinhos, né? A equipe da Arkham que está investindo bastante em... E sentinela reveladora, desculpa. Para ter pelo menos uma mínima noção de rotação dos lobos do Lycan. Que podem sempre fazer esse trabalho, né? De scout. Ficar de olho na equipe dos iluminados. Lich de bota de fase. Ok. Esse cara quer andar rápido. Lich já é um boneco que anda rápido pra caramba. 315 de movimento base. E ainda com uma bota de fase. Lich normalmente não faz bota arcana. Ele acaba construindo ou bota serena. Que também dá um pouquinho mais de movimentação pra ele. Mas dessa vez mudou a build. Ele está indo agora pra mecas. Vão conseguir encontrar o Ritsu. Nossa, brincou do lado. Ele blinca agora em cima do Ritsu. Não tem como escapar. Vem agora o abraço de lado. Monkeys Forever é otado. Vem o ult do Lich. Kikou uma vez. Kikou duas vezes. Vão tentar agora pegar o Mu. Vão virar isso em cima da equipe da Arcon. Que bagunça dos dois. Parecia que ia ser excelente pra pegar o Ritsu. Mas o resto da equipe da Cloud9 estava muito próxima. E agora eles utilizam uma fumaça. Não pegou no Brax a fumaça. Vão entrar os lobinhos. Ele entra ali debaixo da ward da equipe da Arcon. E o Fluffy vai ali soltar um fragmento de gelo. O MSS apareceu. Ele não tem o rugido ainda disponível. Tem o Centauro Conquistador andando de um lado pro outro ali. Cortesia do Elmo Dominador da PA. Mas sem o Magnus e sem o Mu. Eles se sentem confiantes pra ir. Eles estão demorando pra terminar esse roxão. Vem a bola de neve tentando dar um pouquinho de tempo. O Whitebeard conseguiu ultar praticamente em cima de todo mundo. O Jail já vem rasgando a cabeça. Desce o Whitebeard primeiro. E agora a Daga em cima do Brax. Será que ele utiliza o ataque fantasma em cima dele? Muggies Forever arrastou. Vem a onda de choque. Mais um tapa. Conseguiu finalizar a Mu. Pegando dois ali por trás. SVG vai acabar morrendo. Só precisa de mais um ataque ali do Jail. Consegue finalizar a bola de neve. Vai na sequência. Cai o corpo estendido do chão do Beastmaster. Hitsu consegue brincar. Mas ele é o único que vai escapar ali da equipe da Cloud9. Eles demoraram demais pra fazer esse roxão. E agora é a equipe da Arkham que vai se aproveitar disso. E Cloud9 tá correndo sério risco de perder mais um jogo. Arkham é a segunda série dele. Se eu insistir lá, esse esfragamento de gelo ali. Deixando a Aegis um pouquinho longe da equipe. Mas segundo jogo. Segunda série da equipe da Arkham. Que eles tem a chance de ganhar. Se eu não me engano, na primeira série eles ganharam de 2 a 0. Eu não me lembro contra qual equipe que foi. Mas contra a equipe da Cloud9. Olha, pode subir bastante a moral da equipe da Arkham. E vai ficar cada vez mais complicado pra Cloud9 passar pra próxima fase da Star Ladder. Tenso pra essa equipe americana. Que já foi tida como uma das melhores, né. Mesmo com essa nova line. Ultimamente, desde o 6.85. Eles estão um pouquinho conturbados aí. Pra conseguir achar o melhor dota deles. E olha, vindo por trás. A equipe da Arkham explodiu. Já sumiu um. Mu agora tá na sua forma de lobo. Vai sair correndo. Porque escapa. Vai vir a lobo e escapa. Uou, uou. Cadê ali? Monkeys Forever. Ele tem a inversão de polaridade disponível. Se o Lycan vacilar. Aí não vai adiantar Guinsoo, nem Catapulto e 2 Magos. Lá embaixo já vem o TP agora de resposta pra defender. Fortificação foi utilizada. Ainda não tá no HP suficiente pra conseguir negar. E o Mu foi visto. Desculpa, o Brax foi visto. Tem a inversão de polaridade. Gassou só conseguiu pegar 2. O Mu cancelou a blink dele. Mas a bola de neve deu a distância suficiente. MSS foi rasgado pelo Jail. A sua adaga e seus críticos através ali do ataque fantasma. Consegue ainda levar o Necronomicon com mais uma adaga. Mu. Agora Mu. O cara tem Mu no nome. Ele me confunde. Mas o Brax vai ter que correr. Vai ter que ficar bem seguro ali atrás. E o Mu tá indo pra cima. Lobinho conseguiu cancelar a blink pelo menos uma vez. Ele vai ter disponível de novo. Conseguiu agora stunar o Brax. Ele tem visão. Jail. A adaga em cima dele. Já vem ataque fantasma. Um atrás do outro. Ele acabou usando em cima do lobo. Ele congelou o lobo. Brax só precisa de mais um tapa pra ser finalizado. SVG. Que tristeza. E agora ele é punido com um crítico da adaga. Bem no bombom ali da Cuca. Perdem 3 agora. E depois do Rocham. O jogo da Cloud9 começou a desandar. Mas muito rápido. 19 minutos de jogo. Olha só o que aconteceu. Com o gráfico de patrimônio líquido. Tava uma pequena vantagem pra Cloud9. Agora já se transformando num ótimo momento. Pra equipe da Arkham. Jail fazendo exatamente a mesma build. Com a PA dele. Indo pra Sanji Asha. Depois do Elmo do Dominador. Ainda não se preocupando com a BKB. Mas dentro da evolução normal. Que ele fez na partida passada. A BKB é a próxima escolha. É claro que tem duas habilidades ali. Dois ultis que passam por cima de BKB. Que é o rugido. E é também a maldição do inverno. Mas eu acho que inevitavelmente ele deve acabar construindo isso daqui. Fazer uma Linkens pra conseguir fugir de um. E cair no outro. Eu não sei se vale muito a pena. Ou talvez ele simplesmente ignore a BKB. E já vá pra uma esmagadora de crânio. Por exemplo. A PA. Que agora tem uma sinergia ótima com a Daga dela. Brax conseguiu quebrar a torre lá embaixo. Utilizando o seu lobinho. Dando o BD. Tava com o HP bem baixo. A equipe da Arkham que gastou a fortificação. Um pouquinho cedo. Não deixou no limite ali do D-Nai. Lycan que fez uma Vlad. E agora comprando um Cinturão da Força. Então era a build pra fazer o Rochã. Mas eles não conseguiram garantir o Rochã. A velocidade pra cair o Rochã não foi grande o suficiente. Lembrar que teve aquele pequeno né. Aliás um nerf gigante do medalhão em relação ao Rochã. Não arranca mais tudo de armadura. E agora ele vai pra Necronomicon. Então vai ter um poder a mais de push. Só que não vai ter a resistência por exemplo de uma BKB né. Aquele Lycan focado no Lycan. Não. É o Lycan focado principalmente ali na sua passiva. Tá chegando o TP. Jail é o primeiro que vai aparecer ali no meio de todo mundo. MSS tentou estar na cabeça dele. Não conseguiu. Lembrar que ele ainda tem o Aegis. Então o Necronomicon conseguindo zonear um pouco. O MSS agora iniciado pelo Fluffy. Ele que não tem o fragmento ainda disponível. O Moe conseguiu marcar a cabeça dele. Conseguiu marcar a cabeça do MSS. O resto da equipe da Cloud9 agora batendo em retirada. Enquanto lá em cima o Monkeys Forever junto com o Widebeard. Vão puxando do outro lado do mapa. Já tem 4 pontos ali na Sentinela de Praga. 4 pontos no Catarro do Venomancer. E o Magnus ali com 4 pontos no Fortalecer. Não tem APA. Ele usa nele mesmo pra conseguir continuar alinhando essa T2. Lá no meio o Hitsu. Nossa, são 21 minutos de jogo. Ele não conseguiu nem finalizar. Opa, Fluffy Stuffy. Blincou. Foi pra cima. Ele tem a bola de neve disponível. Vai acabar indo pro outro lado. É o 1437 quem foi marcado. Conseguiu chegar nele. Tem o fragmento. Acaba tomando rugido. E agora o Jail pode ficar livre no meio da Teamfight. Mu conseguiu stunar 2. Enquanto pelo outro lado o Jail tava tentando pegar o SVG. Monkeys Forever tá invisível. Ele tem ainda a inversão de polaridade disponível. Vai acabar gastando em alguém. SVG. Jail na perseguição. Adaga em 1 segundo. Adaga. Ataque fantasma. Crítico atrás de crítico. Brax vai tentar brigar com o Jail. Ele vai ficar ali no meio. Ele quer servir de isca. Vem o Mu por trás. Consegue ali um belo stun. Triple kill do Jail. Vai ser um ultra kill. Ataque fantasma. Ultra kill. Inversão de polaridade. Pode ser um Rampage agora. Vai o Jail pra cima. Só precisa de mais dois ataques. Não foi ele que matou. Monkeys Forever acaba arrastando ali o cadáver do Laika no final das contas. E não deu esse Rampage pro Jail. Mas é um Team Wipe a favor da Arkon. A mudança de ouro. A mudança de experiência agora foi muito grande. O único que caiu ali da equipe da Arkon foi o Tusk. Mas ele tá muito tranquilo com isso. O Fluff and Stuff não tá muito preocupado. Porque ele é apenas um suporte. Ele já tem a Blink. Foi aquela Blink, vamos dizer, seca, né? Nesse suporte. Que é o suporte com o menor patrimônio da equipe da Arkon. Mas de novo, ele tá tranquilo. Whitebeard agora também foi pra Blink. Então os dois suportes tem a mega iniciação. E o Mo agora construindo a sua BKB. Tá muito próximo de ter a BKB. Do outro lado, a gente tem uma Mekans. Já não, a 1437 ainda não conseguiu terminar a Mekans. Tá faltando a Receita. E olha o que eu falei da PA, né? Exatamente. Tem duas habilidades que passam por cima de BKB. Então não necessariamente ela vai fazer esse item. Vai direto ali pra sua esmagadora de crânio. E ele tá ficando bem posicionado, o Jail. Por exemplo, nessa última luta. Forçou ult do MSS aí em cima de um suporte. Se eles conseguirem fazer isso de novo, o Jail simplesmente ficou livre pra pular no meio de todo mundo. Gastaram ali, né? O SVG teve que utilizar o abraço gelado em cima dele pra não ser finalizado tão rápido. E depois que ele sai, se ele der o azar e cair um crítico da PA, ele tá explodido. E agora é fumaça, vindo pela equipe da Arkon. Fluffy liderando ali a investida. Eles que tão indo pros ancestrais, mas não tem absolutamente nada ali. Toda a equipe da Cloud9 sumiu. Quem deveria tá na lane, talvez puxando o Whitebeard. Ele nem deu a cara pra isso. Lá no meio eles vão conseguir encontrar o MSS. Ficou de dia. Vem agora, soco, morçal, adaga. Nossa senhora. Beastmaster morre mais uma vez. Ele tem o buyback. Porém, isso é a grana indo embora dele. Que poderia já tá com esse Necronomicon, level 3. E eles vão continuar na rotação. Jail é quem aparece por ali. Hitsu conseguiu brincar, sair SVG também. Vai dar o TP pra correr. Ninguém tá querendo peitar essa PA do Jail. Já tá com um HP alto. Já consegue segurar boa parte do dano. Queen of Pain tá com um ult, level 2. Mas só tem uma Orquídea até agora. E lá embaixo eles tão perseguindo. Monkeys Forever pode ir pra cima do Brax. Mu conseguiu marcar ele. Vem agora, inversão de polaridade. Será que eles vão gastar? Exatamente, inversão de polaridade. Mas olha quem tava ali do lado. Utiliza a maldição do inverno em cima do Monkeys Forever. Não foi suficiente pra matar. A onda de choque acaba errando. Mu tá sendo controlado pelos lobinhos. Ele vai conseguir esmagar a cabeça do Brax. Não foi suficiente. Onda de choque daqui a um segundo. Mas o Brax dá dois críticos agora. Double kill pra ele. Um pouquinho meio pastelão. O super controle que eles fizeram em cima do Brax. Teve a inversão de polaridade no mesmo momento que o Mu deu o esmagamento. Mas o melhor de tudo acabou sendo realmente o posicionamento ali. E a resposta da Winterweaver. Que não tem mana pra dar TP. Também não tem tempo de recarga no TP. O resto da equipe ali da Cloud9 aparecendo pra conseguir proteger. Jail teve visão do 1437. E ele pulou. Ele não quer nem saber. Segundo tapa acabou pegando um bash ali na cabeça. Ele não quis ir pra cima. MSS tem o rugido disponível com a utilização ártica. Tá dando essa visão do Jail. Ele consegue brincar. E agora quem foge pelo outro lado. Fluff and Stuff utilizou o fragmento. Blincou dali. E agora já tão correndo. Já tão debaixo ali do calorzinho da T2. Mais um Necronomicon ali. Aliás, level 2 no Lycan. Já tem um level 3 no MSS. Não, porque parece que ele pode ser pego de novo. Vem o abraço gelado comprando um pouquinho de tempo. Mas não tem a maldição do inverno. Então depois que ele sair desse abraço. Vem o rugido. Ult do Lich. Não quicou muito bem. Mu ainda. Liga BKB. Vem o Jail. Pula do outro lado. O MSS é finalizado mais uma vez. E agora o 1437. Tá na perseguição. Pancada na cabeça dele. Não. Crítico. Blink. Marcou agora o Winterweaver. Cauterização ártica. Tentando fugir. Não vai conseguir correr. A única troca a favor da equipe da Cloud9. Foi o Brax lá no meio. Que conseguiu levar o Venomancer suporte. Mas ele teve que gastar o seu ult. Pra conseguir essa façanha. E o Rochan que já poderia estar vivo. Mas o Rochan. Olha que sacanagem. Ele vai nascer no tempo máximo. Exatamente no tempo máximo. Tem mais um minuto que o Fluff. Pode ficar parado ali. Observando. Será que ele realmente vai ficar parado. Esperando o Rochan. É o trabalho do suporte. Falou. Fica aí amigão. Porque o suporte é muito importante pra gente. 27 minutos de jogo. 25 a 12 o placar. A vantagem ainda continua muito grande. Pra equipe da Arkham. E seja de experiência. Seja de patrimônio. PA. É o maior patrimônio individual ali do jogo. Brax. Tá em segundo lugar. Aliás. Ritsu. Por incrível que pareça. Recuperou muito bem. Mas olha quem tá ali. Monkeys Forever. Dando a visão. Ele vai pegar a inversão de polaridade. Blincou. Arrastou. Cadê o Ritsu? Errou. Ele errou. Ele não conseguiu acertar. Acabou errando. Demorou um pouquinho. Agora Brax virou o lobo mau. Au au. Ele tá querendo ir pra cima do Monkeys Forever. Tentar pegar ele. Vai ter Lâmina da Sombra daqui a um segundo. Brax já foi marcado ali. Tomou um stun na cabeça. Mas eles tão dando desengage. Eles não querem brigar. O 1437 tinha o seu ult. MSS também tinha o rugido. Mas eles querem. Eles fingiram que recuaram. Eles não recuaram não. Foi tudo mentira. Eles apenas bateram uma fumaça. Continuam indo pra cima. Agora da equipe da Cloud9. Mula tá na frente. Liderando essa investida. O 1437 não foi visto. Eles vão ter que se contentar agora com o suporte. Esmagar a cabecinha dele. Já era a Winter Wyvern. E eles querem ir lá no meio. O Hitsu. MSS foi o alvo. Conseguiram marcar. Vem um fragmento de gelo na cabeça dele. Bola de neve. A bola de neve parou no meio do caminho. Ele marcou o Creeper. Eu não entendi muito bem. Mas acabou dando certo. Eles descem o MSS de novo. Agora já tá no tempo máximo do Roshan. Então é certeza que ele tá de pé. E é pra lá que a equipe da Arkham vai. Aproveitando que o MSS não tá vivo. Que também não tem a Maldição do Inverno disponível. E agora fica difícil da equipe da Cloud9 contestar isso daqui. Tanto que o que sobra ali pro Hitsu é tentar fazer um BD no meio. Mas, nossa, tem muito HP ainda nessa T1. Ele ia ser doido. E olha o Mula tá na perseguição. 1437. Mais uma pancada na cabeça dele. Só precisa de mais um tapa pra acabar morrendo. Cadê? Será que ele vai conseguir brincar? Não. Whitebeard ali com a bola de veneno. Teu o dano suficiente. Lá embaixo. Brax puxando. Quem aparece é o Fluffy. Vai pra cima dele. Ele não conseguiu dar o soco morçal. A bola de neve. Será que alcança o lobo? Não. Ele escapa. O Lycanthrope escapa. E agora é o Mu também. Já brincou. Rapaz, ele corre muito. Corre a 650 esse ursão. Ele vai tentar dar o TP. Vai tentar sair daí. E o Fluffy errou o fragmento. Ele foi pro outro lado. Deu o Minijuke secreto. E conseguiu sair. Mas foi por pouco. Teve que gastar o ult do Lycan. Aliás. Mas ele já tá level 16. Então o tempo de recarga é baixo. Mas olha quem que eles encontraram. De novo. O Winter Wyvern. Vai tentar dar o TP. Arrastada. Galera. Pelo Monkeys Forever. Continua investido. Mas acabou a cauterização ártica. Na parte de cima ali. Ele tem a maldição do inverno. Mas não vai dar nem tempo de usar. Olha. Ele saiu do abraço. E tomou um crítico de 1300 na cabeça do Jay. O Fluffy Forever continua perseguindo. Lobinhos mastigando ali o bumbum dele. Pra não pegar o Brax. Que já tá correndo ali pela sua vida. Com o seu Necronomicon level 3. Ele finalmente terminou o Necro level 3? Não. O MSS. Nossa. Coitado. Ele foi mega nerfado. E é T3. É o momento. O Jay ainda tá com o seu Aege disponível. Ele tem uma lâmina abissal agora. Em quem ele pular simplesmente some. Se a Winter Wyvern estiver morta. Ninguém pode salvar das garras da PA. E eles tão deixando só o Jay ali na frente. Ele pulou. Sumiu. Simplesmente deletou. O MSS já tomou uma adaga pra ficar. Pra tomar jeito ali. Tomar traçado pra melhorar o entendimento. Jay agora de novo. Ele tem a adaga disponível pra usar no SVG. Ele vai ficar focando aqui o quartel dos guerreiros. A adaga deu crítico ali no. No Javali. Ele que continua com esse Aegis. Hitsu brincou ali pra trás. Veio a bola de neve. BKB ligada por ele. Fluffenstamp vai acabar morrendo. Ele que foi silenciado. Jay. A adaga em cima do MSS. Foi pra cima dele. Vem o rugido. Mas o Mu vem controlando logo na sequência. Agora abraço gelado em cima. Jay não vai morrer. Porque ele esquiva de muita coisa. Hitsu. Double kill já pra essa PA. Monkeys Forever. Arrastando mais um. Brax agora. É o lobão que não vai conseguir correr. Ele consegue arrancar o Aegis. Mas ele tá perdido ali no meio. Ele tá parado. Porque teve o abraço gelado. Já pega até o primeiro tapa. Crítico. Ataca o Fantasma. De novo. Consegue matar. Ult Dalit. Vai quicar duas vezes ali. Vai acabar no Monkeys Forever. Jay. Vem pra cima dele. Cadê a adaga? Controlando a velocidade de movimento. Monkeys Forever sai vivo. Com 100 pontos de vida. Ultra kill pro Jay. Ele vai voltar agora pra essas estruturas. Tem buyback em três heróis da equipe da Cloud9. Mas parece que eles não querem gastar pra esse momento. Ele vai morrer ao Winter Wyvern. Se ele ficar ali e tomou uma adaga do Jay ou simplesmente abraça a morte. A equipe da Arkham não vai conseguir dar o GG agora. Mas conseguem levar pelo menos esses dois quartéis do meio. E o Jay junta... Olha a grana do menino. 7.392 de ouro. 22.000 de patrimônio líquido. Com 32 minutos de jogo. A equipe da Arkham começa a atropelar de verdade a equipe da Cloud9. O patrimônio líquido ali ficou um pouquinho estável. Mas é uma estabilidade em 10.000 de vantagem. Isso daqui é horrível pra equipe da Cloud9. Que simplesmente não consegue fechar nenhum item. Depois de muito tempo. Praticamente uns 10 minutos. O MSS conseguiu ali farmar o quê? Um pouquinho mais de 1.000 de ouro. Pra fechar o seu Necronomicon level 3. Demorou demais. E olha o Jay já está estacando muito o HP agora nessa PA dele. São 29 de armadura que tem a PA. Ela bate pra... Isso porque não está bufada pelo Magnus. Dando 300 de dano em cada tapa. Quem vai ser visto ali é o Whitebeard. Será que o Lobão vai pegar? Ele consegue brincar? Consegue sair dali. Jay está na frente. Jay apareceu. Ele vai pegar o 1437. Dois tapas. Simplesmente evaporou. Simplesmente sumiu pela lateral. O Mo consegue pegar dois. Ele liga a BKB. Rugido foi em cima dele. E agora de novo o Jay está livre pra bater. Ele tem que utilizar a maldição em cima do outro. Monkeys Forever. Cadê a mana pra utilizar ali? A impressão de polaridade ele não teve. Mas parece que nem precisa. Um crítico de 1.800 parece que é suficiente pra matar um Fluff & Stuff. Ele tem ali o fragmento. Acabou errando. O cajado da força. Chore o Gain nele. Mais um tapa ali do Fluff & Stuff. Consegue finalizar. Já pegam três da equipe da Cloud9. E esses três que morreram não tem o buyback. Suportes estão fora. E mesmo que a Winterweaver volta. Ela não tem a maldição do inverno pra conseguir segurar a PA. Parece que isso daqui vai ser o GG, amigos. Bota de teletransporte agora no Magnus. Ele que não tá fazendo um bom controle da mana dele. Amplificador de energia? Por que ele comprou um amplificador de energia com Orb Supremo? Tudo bem. Eu não sei muito ao certo. Foram pra cima do Brax. Pegou o Stun. Lâmina Abissal na cabeça. Lobo tá morto. E ele vai dar o buyback sem a forma de Lobo? Não vai. Isso daqui é GG, cara. Simplesmente acabou. Não tem mais como eles segurarem agora. Olha o dano que essa Phantom Assassin tá batendo. Mais de 400 de dano por porrada. O crítico. Isso daqui arde na alma. MSS. Olha o crítico. 1.854 nele. E depois de um crítico desse tamanho. O GG simplesmente é chamado pela equipe da Cloud9. Que acaba perdendo a série de 2x0 pra equipe da Arkham. E tiram a zica do Slardar. Que acabou perdendo os dois primeiros jogos. A Arkham então ganha da Cloud9 nessa fase de grupo da Star Ladder. E olha ali o placar do J.O. 25-0-10 com a Phantom Assassin. Ninguém conseguiu descer a PA dele. E você tem uma PA praticamente farmando o jogo inteiro. Não tem aquela quantidade absurda de finalizações. Se comparar com o Ritsu ali ó. 242 por Ritsu. 248 pra PA. Só que ela pegou 25 mortes. E participou de 10 assistências. 35 mortes no total. Contabilizados ali pra PA. 801 de ouro por minuto. O menino simplesmente jogou demais. E você tem mais.